Bom dia, o nosso show da Xuxa! Foi uma loucura o que fizeram comigo. Olê, olê, olá! Sabe quanto tempo a gente tá sem se falar? Tenho medo de ter as pessoas olharem pra vocês e dizer Nossa, que monstro essa mulher! Isso é uma coisa que te causa algum constrangimento. Não tem por que esconder meu passado. Eu esperei ruim pra fechar esse ciclo. Nunca fui muito namoradeira. Eu fiquei uns dois anos tendo uma vida de viúva. Ninguém pode apagar essa história que nós fizemos. Nunca, nem o tempo. Ah, porque mesmo quando eu achava que tinha a coisa perfeita, você tinha alguma coisa a mais pra dar. E a história de que o Michael Jackson queria ter um filho com você. Isso é verdade. Eu acho que o mais admirável na Xuxa é isso, é a verdade. Deixa eu te falar uma coisa, pô. Tudo isso aqui existe por sua causa. A energia das crianças, ele parecia que eu botava o dedo na tomada. Era uma espécie de loucura. Essa casa foi feita pelo Álvaro, que foi o cara que me abusou. Passei a minha vida quase que inteira. Alguém falando pra mim, senta assim, não senta assim. E eu fazia. Agora chegou uma hora que eu falo, não, ninguém vai fazer isso comigo. Eu sou de 24 anos, o que conseguiu, o que eu consegui, não dá pra gente realmente achar uma lógica, né? Agora como nessa, hein? E vamos brincar, vamos dançar. Dia 13 de julho, chega no Globoplay. Xuxa, o documentário. Ela não imita as crianças, as crianças é que imitam ela. Uma série pro seu pai, pra sua mãe, e especialmente pra você. Chega mais, chega mais no meu, no seu, no nosso show da Xuxa. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Xuxa, eu te amo! Xuxa, eu te amo!